E o clareamento dentário está na moda. A procura nos consultórios aumentou mais de 200% em 3 anos, de acordo com uma empresa multinacional do setor. O tratamento, além de deixar os dentes mais brancos, ajuda na autoestima. Ter dentes brancos é um sonho que Olga já realizou. Insatisfeita com o sorriso, ela optou por fazer o clareamento e não se arrependeu. O resultado é maravilhoso. Para mim, é que quando o rio dá para ver até as gengivas, imagina, faz muito bem para a autoestima. Você até sorri mais, se solta mais. Assim como o Olga, muitas pessoas estão buscando este tipo de tratamento, que vem fazendo sucesso nos consultórios dentários. A gente tem um apelo hoje na mídia sobre beleza, aspectos de saúde, inclusive, mais acesso a informações, conhecimento. Então, juntando tudo isso com técnicas muito acessíveis, custo acessível, as pessoas realmente procuram mais por técnicas de clareamento, sim. O tratamento a laser é uma das opções e custa em média mil reais, mas qualquer método de clareamento deve ser realizado por um profissional especializado. Cada pessoa vai ter um perfil de sensibilidade, inclusive, que pode ser uma das contraindicações. Então, o profissional é que vai poder colocar para cada um o que é melhor para chegar num bom resultado sem agressão nenhuma. Foi o que Thalita fez. Depois de anos usando o aparelho e sofrendo de sensibilidade, ela resolveu fazer o tratamento e espera ter um sorriso mais branquinho. Os dentes agora já estão no lugar, todos bonitinhos, falta só a cor mesmo.